Rapazada, vamos ver as reações dos rivais do Palmeiras após essa virada incrível do Palmeiras para cima do Cruzeiro. Palmeiras que finaliza muito no gol, não consegue fazer muitos gols aí e por isso encrencou de novo essa partida que poderia ser bem mais fácil. Mas o Estevam fez gol no finalzinho com um golaço de falta e deu a vitória para o Palmeiras de virada. Já bora reagir as reações dos rivais após a virada do Palmeiras. Já deixa o like, se inscreve e bora lá reagir. Resumo do primeiro tempo entre Palmeiras e Cruzeiro. Cássio! Ai meu Deus do céu, o homem está deixando os... Olha aí, os atacantes do Palmeiras vão sonhar com o Cássio hoje. Está fechando o gol, está fechando o gol. Pelo menos uns dois gols aí do Palmeiras, facilmente o Cássio evitou, tirou uma bola em cima da linha, e outra queima a roupa com o Estevam e bola no cantinho do Felipe Anderson. Assim cara, o Cássio está sendo o nome da partida e o Botafogo vai vencer no Internacional, no Beira Rio, e vai sendo campeão. Parabéns o Palmeiras pelo vice! Parabéns ao Palmeiras pelo vice! Ai ganhamos o Paulista, parabéns! Paulista a gente tem 30 já, não tem problema. Ganha bastante o Paulista aí. Mas ó, o Cássio, ó, não, não, é, é inegável que o Cássio leva o Corinthians no coração ainda. E falou, hoje eu fecho, hoje o Parmeirinha fica pra trás e tchau, acabou o Campeonato Brasileiro. Vem chorar aqui não, não vem chorar aqui não, hein? Pelo amor de Deus! Cássio! Nossa, Marcão, o Palmeiras ganhou, por que que você está rindo? Por que o Corinthians calou a boca dos antes, mais uma vez! Estamos na Libertadores da América 2025! Chupa a mídia do caramba! Chupa a banda do secador! E o Parmeirinha vence o Cruzeiro de virada no apagar das luzes. O Estevam faz um golaço de falta e coloca o Corinthians na Libertadores, que seria já inevitável na próxima rodada, mas com esse resultado o Corinthians crava a sua classificação. Então o Corinthians estará na Copa do Brasil e estará na Libertadores em 2025. É praticamente impossível um título do Palmeiras, né, nesse ano, por conta que o Botafogo pega o São Paulo, que o São Paulo está apanhando em todo mundo. O São Paulo está parecendo cachimbo, é um fuma atrás do outro. E parece que vai jogar até com o time em reserva, entendeu? Então o Palmeiras vai precisar de um favorzaço aí da equipe em reserva do São Paulo, de uma vitória da equipe em reserva do São Paulo, para conseguir um título e vencer o Fluminense na última partida. Então a melhor coisa que o Palmeiras fez no Campeonato Brasileiro esse ano foi essa vitória do Cruzeiro. E o Corinthians, creio que eu estou falando, o Corinthians vai eliminar o Palmeiras na Libertadores ano que vem. Vai, Corinthians! Para que, mini berinjelo? Fala para mim que você fez isso, mini berinjelo! Para que fazer isso? Era para eu estar comemorando agora o título do Botafogo! E esse time lazarento é pior que o Walking Dead, é pior que o zumbi, você dá a polada, dá a polada, dá a polada, dá a polada e os caras não morrem, irmão, os caras não caem, velho! Os caras não caem, os caras não desistem! Eles vão estar até o final do gol que esse menino fez! O gol que esse menino fez no Cássio! Meteu no ângulo! Está certo que o Cássio tratou os bracinhos de jacaré, mas meteu no ângulo! No ângulo! Craque de bola! Nossa, agora, nossa, Senhoras do Céu! Achei que ia ser hoje, achei que ia ser hoje, mas não! Eles não se dão por vencido, meu Deus do Céu! Que time lazarento, que time do Palmeiras aqui! Que time lazarento que ia ser time do Palmeiras, meu Deus do Céu! Mas de domingo não passa! De domingo não passa, pelo amor de Deus, velho! Ah não, doido! O diabo é quem acredita, doido! Palmeiras virou! Palmeiras virou! Palmeiras virou de novo, de novo, de novo! Cara, que golaço! Que golaço do Estevão, doido! Que golaço! O Cássio pegou a gol até de falta, doido! Esse Cássio pegou a gol até de todo mundo! Pega a gol de todo mundo, cara! É, rapaz! Gabriel Menino, ele vem com a perna direita, Estevão vem com a perna esquerda, é uma falta pelo meio, um pouquinho mais pendente pelo lado direito, cerca de oito passos da risca da grande área, Menino recuou, deixou para o Estevão, que vem de perna esquerda, bateu golaço! Golaço do Palmeiras! Golaço do Palmeiras, 2x1 na casa dos 44 minutos, só quero realmente confirmar aqui o autor do gol, Estevão, camisa número 41. Um, gol, laço no gigante da Pampulha e o Cássio, hein? Ei, Cássio! Nem viu a cor da bola. Palmeiras, 2x1, Helder Ferreira. Peraí, não vão também agora dizer que o Daronco foi o culpado pelo gol do Palmeiras, não. Não vão, não. Quem bateu a falta não foi o Daronco, não, foi o Estevão. Quem cobrou a falta foi o Garoto Estevão, um dos talentos do futebol brasileiro. Cara que vai ser muito útil para a seleção brasileira, para a recuperação da seleção brasileira. Espero que num futuro bem próximo. Pô, mas não foi. O Daronco deu a falta? Você achou que não foi ou não foi? Vai ficar essa discussão. Mas ele não cobrou a falta. Quem cobrou foi o Garoto. E não se pode tirar os métodos dele. Agora, se você quer culpar alguém, culpe o treinador. Porque o Cruzeiro não poderia nunca sair no mano a mano com o Palmeiras. Quando fez 1x0, tinha que ter fechado a casinha. Não fechou? Tomou o gol? E aí que é o quê? Então, se existe aí, sinceramente, um responsável direto, porque a gente sabe que no elenco desse time tem um monte de gente que tá devendo e vai embora, e tem que ir embora, o primeiro deles, Diniz, pede pra... por favor. Agora, olha o trio de ataque do Cruzeiro, finalizando o Campeonato Brasileiro, porque pra mim, eu acho que de Libertadores não vem mais, tá? O Cruzeiro termina o Campeonato Brasileiro com três meninos da base. Todos os treinadores, um bando de covardes, soltando a bomba na mão da base no final. Agora, né, que a vaca foi pro brejo. A bola vem chegando agora, é escanteio. Ó, é falta pra quebra do Palmeiras. Gabriel Menino e é o Estevão, não é o outro ali? Lá pela direita. Gabriel Menino e Estevão. Na marca dos 44. É o Estevão que vem pra bola na canhota. Golaço! Gol! Do Palmeiras, um golaço do Estevão na canhota. E ele, acho que em respeito ali ao Cruzeiro, por ter sido o clube que o formou, falou assim, ó, não vou comemorar, mas um golaço do Estevão no ângulo esquerdo. Ô, irmão, e eu não sou aqui profeta do acontecido. Mas cinco minutos atrás eu cutuquei o Delion. O que eu falei com você? Falei, irmão, não vai aguentar segurar. E tá aí, ó. Dois para o Palmeiras, Estevão. Um golaço, Washington Luiz. Um para o Cruzeiro. Para premiar aí mais uma atuação, mais ou menos. E a covardia do Fernando Diniz. É, rapaz, com esse golaço do Estevão no final aí, no Luzacresmo já, o Palmeiras consegue virar da pra cima do Cruzeiro. Esse jogo foi bem parecido com o que foi contra o Grêmio, né? O Palmeiras finalizou muito e não conseguiu fazer vários gols aí. Esse gol aí que o Palmeiras fez no finalzinho da vitória. Mas antes de o Palmeiras virar, o Palmeiras teve várias oportunidades. Esse jogo podia ter acabado por cinco, seis gols aí. Do Palmeiras que finaliza muito, teve muita chance clara de gol e perde muito gol, né? Exemplo, o Palmeiras não tem um atacante muito bom. Mas mesmo assim, no finalzinho conseguiu fazer esse gol, tá brigando pelo título. Que é muito difícil porque provavelmente São Paulo entrega para o Botafogo. Então vai ser muito difícil. Mas bora ver o que vai acontecer para a última rodada. Mas já deixa o like, se inscreve. Tamo junto. E falou!